Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem e vim aqui começar com vocês mais um vídeo. E nesse vídeo aqui estarei mostrando essa mega encomenda aqui, estarei falando para vocês como eu consegui pegar essa encomenda e também estarei passando valores ao total e quanto também que eu cobrei por cada peça, tá bom? Então espero que vocês gostem, que vocês me acompanhem até o final para saber quanto que deu o valor total dessas peças aqui. Eu fiz nas cores então pink, no branco e no verde mesclado, né? Todas essas peças aqui tem vlog aí no canal e no vlog eu deixei a videoaula daquelas que eu sabia qual que era a videoaula mas teve muitas peças aqui que eu não sabia onde que estava a videoaula, fiz assim por conta própria. Mas essa encomenda aqui ela é bem grande, eu nunca tinha pegado uma encomenda bem grande assim eu sei que muitas pessoas já fizeram encomendas maiores que essa, mas eu nunca tinha pegado essa aqui é uma encomenda de uma pessoa que ela nunca tinha comprado de mim a primeira vez que ela comprou e a primeira vez que ela comprou já comprou bastante peças como vocês podem ver e ela já pagou tudo também só falta entregar as peças para ela e estarei já embalando para estarem entregando para ela mas antes disso eu ia mostrar aqui para vocês a grande produção que deu, ó então podem ver que lindas as peças, estarei mostrando com mais detalhes agora para vocês vou começar aqui mostrando as peças e falando dos valores de cada uma que eu cobrei, tá? separadamente, então eu fiz cálculo aí separado e dei passei para ela o total que ia dar então vamos lá? e no final do vídeo também estarei falando o peso total que eu utilizei de barbante em todas essas peças assim elas prontinhas, eu pesei tudo elas juntas para saber e passar para vocês quanto que eu utilizei de barbante em todas essas peças aqui para vocês terem uma noção, tá bom? então vamos começar por esse trilho aqui esse trilho ficou muito lindo, né? ele estava dobrado, porque como é branco, eu já peguei, finalizei, já dobrei, já guardei porque branco é muito ruim, né? a gente sabe que é bem ruim ele trabalhar com branco todas as peças tem a pérola número 8 tem etiqueta também cada peça tem um modelinho diferente de etiqueta lembrando quem gostaria de adquirir as etiquetas aí na descrição do meu vídeo tem o site da família criativa que é onde que eu pego as etiquetas e se vocês forem para o meu cupom tem 10% de desconto nos dias e 10 então aqui, ó olha, cada um apanha modelinhos diferentes mas todas assim na mesma tonalidade olha que lindeza então todas tem pérola número 8, né? essa pérola inteira, não é meia pérola esse trilho aqui, eu passei medidas de todas essas peças aqui tem vlog aí no meu canal então dá uma rodadinha aí que vocês vão achar aí no meu canal todas essas peças aqui tem vlog que eu passo mais detalhado as medidas, o peso quanto que eu utilizei de cada cor aqui é mais um resumo para mostrar para vocês como que eu consegui essa encomenda e mostrar essas peças aqui finalizadas, tá? como que ela ficou então as capas vocês lembram que eu não tinha conseguido finalizar uma peça e passado essa cordinha agora eu passei então ficou muito lindo esse trilho eu cobrei 50 reais dele, tá? então ela já me pagou tudo certinho só volto a entregar as peças as capas são 6 capas elas ficam assim desse lado e do outro lado não tem cordinha do outro lado fica dessa forma aqui, ó então do outro lado fica assim eu vou pedir ver se ela tira a foto para mim então ficou dessa forma as capas coloquei aqui minha etiqueta passei uma cordinha aqui no pink, né? acabei hoje mesmo porque é bem cansativo nessas capas eu até comentei com vocês no vlog delas é bem cansativo mesmo então cada capa eu cobrei 70 reais ao total as capas deu 420 reais e gente não tem como fazer por menos porque é muito mas muito cansativo eu já fiz sim outras capas, né? então vou deixar até aqui na descrição do vídeo um link que eu fiz das costas de outro modelo tá bom? então eu cobrei 50 reais aquele outro modelo mas essa daqui tem muito detalhe muito frufru, né? muita coisa diferente assim então tive que cobrar um pouquinho a mais do que o outro jogo que eu tinha feito mas ficou lindo então 70 reais cada peça lembrando que é aqui na merijão o valor que eu vendo que tá bom pra mim que tá bom pros meus clientes e com o valor que eu pago aqui no meu barbante porque o barbante tá variando muito lembrando disso, tá? então valorize o meu valor que nem o valorizo de vocês essas peças aqui 420 esse trilho vocês sabem que ele tá dobrado, né? então ele tá dobrado aqui mas ele é o outro lado dele é que nem assim igual assim, né? então esse trilho aqui eu cobrei 200 reais ele os tapetinhos tem aqueles dobrados lá esse daqui é igual aquele que tá dobrado e esse é igual aquele outro que tá dobrado tá bom? então esse que é maior eu cobrei 40 reais a unidade então 80 reais as duas peças esse daqui eu cobrei 30 reais a unidade então 60 reais as duas peças então ficou dessa forma essas peças aqui nenhuma ela vai pôr no chão ela falou que todas as peças vai pra enfeite vai pra estante vai pra em cima do forno então todas essas peças aqui nenhuma vai no chão todas vai em cima do forno e que nem eu falei pra vocês eu não faço pronta entrega no branco e eu cobrei dela, né? o valor ali que eu imaginava que é de barbante também eu pedi o 50% primeiro, né? porque como ela nunca também tinha comprado comigo eu não sabia também se ela pagava bem como que era porque a gente também tanto a cliente fica preocupada se o trabalho vai sair bem feito a gente também fica preocupada se a cliente vai pagar certinho então eu nunca tinha pedido 50% então eu mandei mensagem pra ela eu falei que eu poderia sim fazer mas eu precisaria de 50% porque eu não tinha nada de material aqui realmente eu não tinha material suficiente pra fazer os trabalhos dela porque eu não trabalho com o branco somente por encomenda aí eu mandei mensagem pra ela pedindo se ela teria como me dar 50% e ela me passou o 50% sem reclamar bem certinho então essa cliente eu não conheci eu conheci ela assim de vista mas eu nunca tinha conversado com ela ela aqui da minha região vocês sabem que eu não mando pra fora ainda ela aqui da minha região mas a sogra dela recentemente comprou um jogo de banheiro comigo ela comprou um jogo de banheiro comigo e de certo falou pra ela e de certo ela foi lá no insta olhou lá meu perfil no insta por isso eu digo pra vocês quem trabalha com crochê foque nas postagens tanto lá no instagram faça a página bem bonitinha poste bastante coisas de crochê principalmente se você é da área do crochê quer vender crochê então poste peças bonitas fotos bonitas lá no instagram faça uma página literalmente lá só pra você postar as fotos que vocês têm das peças de vocês porque as fotos que vendem encantam os clientes tá bom então ela me chamou lá no instagram ela com certeza a sogra dela falou com ela ela me chamou lá no instagram pedindo se eu fazia um orçamento pra ela que ela queria saber de alguns modelos e tudo né que são esses daqui como que eu faria né como que eu trabalho e tudo e daí eu mandei mensagem pra ela no whatsapp né eu passei meu número pra ela e a gente começou a conversar no whatsapp foi aí que ela me mandou as fotos e daí eu nunca tinha feito eu nunca fiz nenhum desses modelos que tem aqui quem me acompanha nos vlogs viu que eu falei que eu nunca tinha feito nenhum desses modelos então ela me pediu se eu faria eu falei que sim eu faria mas primeiro eu ia ter que ver o orçamento e eu joguei tipo eu calculei bem certinho e o valor que tinha dado era menor mas a dificuldade né gente porque é bastante folhas flores aplicações aí eu coloquei a dificuldade até teve a Sandra um beijo Sandra se tu tá assistindo esse vídeo né eu mandei mensagem pra ela pedindo ajuda dela porque como eu nunca tinha feito esse modelo eu queria ver se ela tinha feito né ela não tem canal tá gente mas a gente conversa há muito tempo antes de eu ter canal ainda se eu não me engano a gente já conversa então eu pedi ajuda dela ela me ajudou e daí a gente calculou meio que junto né ela me apoiando ali daí ela falou não Gi tu tem que ver que tem bastante detalhes então tu vai ter que cobrar um pouquinho mais porque a minha realidade gente diferente da Sandra é bem diferente lá o Barbante é muito mais caro onde ela mora e aqui é mais em conta então tipo tem essa variação no preço também então eu cobrei aqui no Merijão o que que tá bom pra mim mas ela tipo me deu assessoria assim me ajudou né a calcular bem certinho tá bom então sim eu peço ajuda também quando eu não sei o modelo quando eu nunca vi nenhum vlog nada aqui no Youtube eu peço sim ajuda pras minhas colegas tanto do canal aqui quanto colegas né de profissão e amigas aí né então eu chamei ela e pedi ela me ajudou então daí eu passei o valor pra ela falei que eu precisava de 50% e ela falou não tudo bem Gi eu vou te passar então e daí ela me passou 50% eu fui lá comprei o material dela aí eu sempre dando contato sempre conversando com ela se eu tinha alguma dúvida de alguma coisa diferente porque se vocês forem reparar nas capas de cadeira não essas flores eu deixei a foto pra vocês lá no vídeo das capas da cadeira é a flor caracol todas as peças teria que ser na cor caracol mas a cor caracol ela é muito demorada vai muito mais barbante né então eu conversei com a minha cliente como eu tinha feito essa primeira peça aqui quando eu fui pras outras eu pedi se não dava de fazer no mesmo modelo então ela falou assim pode fazer então eu fiz sempre mantendo contato com ela se tinha alguma coisa diferente que eu não sabia não tinha as medidas eu pedia pra ela fui lá na casa dela primeira vez pra medir né a capa ali pra saber bem certinho então gente essa conexão que vocês tem que ter com os clientes de vocês porque as fotos de vocês vendem as clientes de vocês quando elas gostam do trabalho de vocês elas divulgam com vocês também olha aquela cliente ali a sogra dela comprou uma vez de mim e divulgou eu divulgou eu pra nora dela que fez essa grande encomenda aqui então a nora dela fez essa grande encomenda aqui e antes da nora fazer essa grande encomenda aqui ela já me comprou mais dois jogos de banheiro pra vocês terem noção então como que vale a pena né quando a gente agrada a cliente a cliente por si só divulga a gente a gente não precisa ficar pedindo pra divulgar porque ela divulga tiram boas fotos fazem uma página lá no instagram para as pessoas estarem indo lá visitar a página de vocês e ver que o trabalho de vocês é lindo tá bom então assim eu consegui essa cliente tá então por uma divulgação da sogra dela ela encomendou de mim e foi com toda a confiança porque pra encomendar um monte e pagar antecipado foi com toda a confiança né se você tá gostando dessas dicas aqui se inscreva no canal aperte o ninho todo para não perder nada porque vai vir muito e muito conteúdo relacionado ao crochê aqui nesse canal porque tudo que eu aprendo eu venho trazer aqui pra vocês tá bom e estaria passando pra vocês quanto que eu utilizei de barbante ao total que nem eu falei pra vocês se vocês querem ver peça por peça medida todos os detalhes vão nos vlogs aí no meu canal que tem todos os vlogs dessas peças aqui então ao total eu utilizei de barbante 6kg 176g então eu utilizei bastante coisa de barbante né então foi bastante barbante mas o valor não foi tudo que eu comprei supomos tudo que eu comprei de barbante para estar produzindo essa produção aqui sobrou ainda do verde sobrou do pink sobrou do branco então a gente tira um bom lucro aí do crochê né sabendo que a gente dá o tempo da gente que o tempo da gente é precioso a gente dá o tempo da gente mas mesmo assim eu consegui tirar um bom lucro aí porque comparado não foi tanto barbante eu achei que iria bem mais barbante não foi foi 6kg e pouquinho só né então essa encomenda aqui ao total deu 810 reais a encomenda mais grande que eu tive até o momento foi esse valor 810 reais mas essa é muito lindo e eu tenho certeza que essa cliente ela vai me divulgar para muito mais pessoas porque o trabalho dela ficou perfeito todas as peças eu di o máximo de mim né eu nunca tinha feito então eu fui me dediquei fiz ali o máximo que eu conseguiria fazer então acredito eu que sim a minha cliente vai amar o resultado e eu espero que vocês tenham gostado deixa aí nos comentários o que você achou se você já fez uma grande encomenda se você gostou das dicas que eu dei nesse vídeo eu espero você no próximo vídeo aqui nesse canal de segunda a sexta e nos dias e vlogs nas terças e na sexta-feira tá bom então um grande beijo eu espero você no próximo vídeo e não se esqueça de deixar um comentário e compartilhar aí com outra amiga que tá desanimada no crochê essas dicas aí que talvez abre uma luz na cabeça da sua amiga e ela também consiga vender ainda mais tá bom seus trabalhos um grande beijo eu espero vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau